E aí, torcedor celeste, tudo beleza? Já se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para você não perder as últimas notícias do Maior de Minas. Cruzeiro pode igualar pior marca no Mineirão após reforma para a Copa. A partida diante do Red Bull Bragantino neste domingo pode marcar um recorde negativo para o Cruzeiro no novo Mineirão. Desde a reinauguração do Gigante da Pampulha, em fevereiro de 2013, o time celeste nunca ficou um período maior do que seis jogos sem vencer no estádio. Desde então, a pior sequência cruzeirense aconteceu justamente no ano do rebaixamento celeste, em 2019. Naquele ano, a Raposa registrou seis partidas seguidos sem vitória no Gigante da Pampulha. Foram quatro empates, Fortaleza, Bahia, Atlético e Havaí, e duas derrotas, CSA e Palmeiras. Um novo tropeço no Mineirão, domingo dia 3 de setembro, às 18h30, iguala o pior período sem vitórias no estádio, após a reforma para a Copa do Mundo de 2014. O Gigante da Pampulha ficou fechado por 972 dias, entre os meses de junho de 2010 e fevereiro de 2013. Antes de continuarmos, me diz aí, você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer, muito obrigado! Vivendo um impasse com a Minas Arena, administradora do Mineirão, o Clube Celeste demorou a estrear no estádio em 2023. A primeira partida aconteceu somente no dia 10 de maio, diante do Fluminense, quando o tricolor carioca superou o time estrelado por 2 a 0. A sequência ganhou o corpo com os jogos diante do Grêmio, pela Copa do Brasil, Fortaleza, Botafogo e Corinthians. Ao todo, o período atual compreende três derrotas e dois empates. Para gravar a situação, o cabuloso não vence as sete rodadas no Brasileirão. Para interromper a marca negativa, o Cruzeiro terá que superar ainda outro obstáculo. O clube demitiu. Na última terça-feira, dia 29 de agosto, o técnico Pepa e agora busca um novo nome para assumir o time, que briga para se distanciar da zona de rebaixamento. Hoje a diferença para o Santos, primeiro time no Z4, é de apenas 4 pontos. E aí, torcedor? Será que diante do Bragantino, o Cruzeiro quebra essa sequência negativa no campeonato? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!